Música Olha a fusão pai, o gelosauro com o olho gigantesco Nós estamos extremamente lindos Olha para os meus dentes, meus dentes são lindos Olha para o meu olho, cara Olha a combinação dos meus dentes com o olho do Dudu Nossa, cara Nós somos lindos, olha só Ô pai, mas ele pode atrapagar Olha quantos olhos ele tem Quero ver Vem aqui, Rogério Peraí, traz esses olhos aí, Rogério Vamos ver se eu vou oferecer o meu equipamento Olha o jeito dele de andar, gostei Olha quantos olhos ele tem Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se o Rogério... Combinou Agora nós temos muitos olhos, muitos dentes E muitas asas E sabe para que servem esses dentes? Para quê? Para morder quem não deixar o like Não, mentira, gente Quem quiser deixar o like, deixa Quem não quiser, não deixa Quem puder dar essa força, deixar um milhão Não, um milhão é muito, né? Deixa para lá Cinco mil likes 990 mil likes, tá 999 mil likes 4 mil likes, tá ótimo, galera E aí, Dudu Como que tá esse baconzão forte da galáxia aí? Mostra para a gente Olha aqui Primeira coisa que eu tenho que mostrar É a minha beleza Olha só Olha o meu dentinho no final do meu olho Olha só Olha que lindo, mano Dentinho no final do olho Olha aqui, ó Tá vendo a bandana? Dentinho no final do olho Olha que bonitinho Meu senhor amado Não tô entendendo nada, gente Segunda coisa Eu quero pegar os baús, pai Ah, eu já peguei tudo Já me agilizei Vou pegar o VIP É um vício, galera Sério A gente entra no mapa A gente não se aguenta Primeira coisa é sair correndo Pegar os baús, né? Aham O Dudu entrou agora Por isso que ele não pegou ainda Ô, pai Meu amigo Olha aqui Olha quanta moeda Tá correndo atrás de mim Eu peguei todos os três baús Quero ver o plim Lembra antigamente Que o jogo fazia aquele barulho Bem alto na tela? Fazia plim Vai lá em barulho Eu tô sem a lendária musiquinha Do Unboxing Simulator Ih O teu volume tá no dois? Dudu Pode deixar no dois O meu tá no um Deixa no dois Que fica mais da hora a musiquinha Tá, beleza Onde que você parou mesmo? Underworld A do Anjinho Underworld, beleza Não, Anjinho foi antes Dudu já passou do Anjinho Isso Agora eu vou ir para o laboratório Eu tenho dinheiro Posso comprar, pai? Bora, vamos lá Vamos lá Três Comprei Dois Nossa Não teve três, dois, um Não Não Parou Pode fazer o três, dois, um Para clicar na primeira caixa Não, eu vou fazer três, dois, um Para comprar a primeira espada daqui Três, dois, um Aí sim Tem que ter o lendário Três, dois, um Qual é, meu? Qual espada você comprou? A primeira? A primeirinha Eu não tenho dinheiro Para comprar as outras Ó, eu sempre digo na minha série de 2.0 E também do Nubel Pro Se você entrar na próxima área E já tiver dinheiro para comprar a espada É porque você entrou super forte na próxima área E Dudu O quê? Você já viu o que tem na próxima área? Tem o presentão E o presentão é realmente um presentão Porque, gente, aqui a gente consegue fazer aqueles farms muito louco Para pegar mítico Inclusive, eu vou gravar um vídeo ensinando as melhores formas de conseguir pegar mítico E esse vídeo vai sair no meu canal, na minha série do Nubel Pro Ó, filho Não conhece o canal do Biano ainda? Cê tá... Ó, conhece lá, viu O link tá na descrição do vídeo Galera, olha que legal O peixe que a gente pegou A gente pegou o peixe que tem na conta Biano Betero, né, pai? Sim, tem o peixinho E a gente pegou o Minotauro O Minotauro que tem na conta... Qual conta que tinha o Minotauro? Na série 2.0 Eu peguei o Minotauro Ele é bem feinho, mas pelo menos ele é mítico E depois que o Dudu tiver com nove míticos Porque a ideia é essa, né, Dudu? Ficar full hatch mítico e full pet mítico E já que a gente tá falando em hatch mítico, né, Duduzinho? No último vídeo, nós mostramos que o Dudu pegou três hatches míticos naquele presente lá, né, Dudu? Aí o Dudu chegou assim e falou pra mim Galera, pai, o que esse mítico tá fazendo aqui no nosso... Mostra pra galera, Dudu Olha o mítico que a gente tá equipado, galera Olha isso E olha só Um, dois, três, quatro Quatro míticos Não são três Aí o André Detona vai e pega esse mítico também Tipo, tá todo mundo pegando esse mítico, gente Corre pra lá, galera, vai formar lá Dudu, mostra pra galera qual área que é esse do mítico Se eu não me engano é a 40, deixa eu ver A área 41, gente Isso, eu tô aqui Olha aqui, nesse presentão Nossa, a conta original não tem esse mítico, Dudu A original não é a principal Não tem ainda, gente Que isso E aí, Duduzeira, bora juntar dinheiro pra passar pra essa área do presente? Aham Pra fazer esse farm, eu vou usar as poções E olha quanta poção eu desbloqueei, galera Nossa, o Dudu fez um monte, hein Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nossa, me apavorou Eu acho que eu tenho oito poções Me passou, cara Olha só, vamos lá Bora equipar A do hatch drop Outra de hatch drop Outra de hatch drop Agora vai aparecer Outra de cois Outra de cois Outra de cinco por cento mais hatches pro Dudu Outra de damage Outra de damage Meio Outra de damage Tem uma de abrir o ovo Aquela você não usa, né? E pai, eu tô Agora Eu tô com Oitenta e cinco por cento a mais de chance de cair hatch nas caixas Mais forte E também com mais moedas Oitenta e cinco por cento mais tudo Quase o dobro do que ele ganhava Meu Aê, galera Só falta um baúzinho Pra mim chegar na minha próxima área Mas assim, eu preciso usar minhas poções primeiro, né pai? Isso aí, não vai esquecer delas E falando em poção, eu já terminei mais uma de gema Eu fiz uma missão de dez por cento a mais de gemas por vinte minutos Ô, louco, agora você tá indo pra dez poções, então? Isso O Dudu tá virando o senhor das poções, gente Eu daqui a pouco vou estar com todas as poções do game Nossa, vai ficar legal, hein? Vai ficar muito massa Vai ficar top Aê, eu vou usar a de damage e a de moeda Porque assim eu vou ganhar mais dinheiro no baúzão, né pai? Isso aí Nossa, quanta informação nesse vídeo, gente O Dudu tá evoluindo, hein? Ô, louco Dez poções Pet mítico Ret mítico Oxi Vamos lá, galera Bora pegar o baú de moedas pra ir pra próxima área Em três, dois, um E peguei Boa, Dudu Eu vou aproveitar e vou pegar o de miski, pai Pega aí, beleza Dudu O quê? Já que a gente tá colocando um monte de informações em um vídeo só Deixa eu mostrar uma coisinha pra você O quê? Eu acho que você vai ficar um pouco impressionado O quê? Mostra logo Calma Nós abrimos um monte de ovos pra conseguir esses míticos, não é verdade? Certo Montãozão E ainda estamos tentando pegar aquele do levantamento de peso, né? Chega aí Cadê o sapo? Ele tá perto do sapo Aqui Tô desert disaster Achei já Olha só, gente Nós estamos tentando pegar esse pet aí na conta do Dudu Esse Ele é muito bonitinho, cara Esse mítico Ele levanta um pezinho mal bonito Inclusive já pegou o godly, né, Dudu? Aham, o godly ele é tipo um coelho saindo do chapéu Cadê o pet de estimação? Cadê o pet de estimação? Cadê o pet de estimação? Mas ele é muito fraco pra usar Eu não vou tirar meu mítico, né? Vou deixar meu mítico aqui Ah, mas é só pra mostrar Olha que bonitinho Eu quero pegar esse coelhinho Eu vou pegar Pega aí, pai Vou pegar ele Tchoc, tchoc, tchuc, tchuc Pera aí, tchoc, tchoc, tchuc, tchuc Eu virei um trem, na verdade Tchoc, tchoc, tchuc, tchuc Tá, beleza Que isso? Aí, galera Abrindo essa montoeira de ovos Dudu volta pro lobby O Dudu não sabe ainda, gente O quê? Vocês já sabem Porque vocês viram o título do vídeo O Dudu que tá gravando Ainda não sabe Dudu, chega aí Eu vim aqui dar uma olhadinha de manhã Vem aqui nesse último ranking E clica na semana Olha isso, gente É o meu primeiro colocado Dobradinha Dobradinha, gente Dobradinha é dos beteiros Primeiro e segundo lugar no mundo É o Viano e o Dudu Olha isso, galera Juntos nós abrimos O Dudu quase 35 e o quase 33 Nós abrimos 67 mil ovos na semana Eu e o Dudu juntos Na verdade, essas duas cotas são do Dudu, né? E aí, Dudu? Top 1 no mundo Pelo menos 1.000 ranking, né, gente? Agora vamos farmar pra entrar em outros rankings também Daí é tosse Imagina só, Dudu Fazer aquelas poções de abrir pet rápido Abrir ovos rápido E chegar top 1 no mundo A pessoa que mais abre ovos no mundo todo Ao time? 3 milhões o primeiro colocado A gente tem que pegar 4 milhões Meu amigo, tem que pegar muito pet Ô, pai, você percebeu uma coisa? Que as cores desse daqui É tipo o Mítico Godly lendário? Aham Mítico Godly lendário Primeiro, segundo e terceiro Você virou Mítico E o Biano Veteiro virou Godly Aê, agora sim E pai, bora comprar a próxima área? Oxe, vamos que vamos, filho Vamos lá O Bacon Hair tá ficando... Eu vou comprar a próxima área 3, 2, 1 e... Zoom Peguei a próxima área Oxe Ela vai estar na área do Mítico É, agora é a área do Super Presentão Mítico Que deixa super forte Tá, você não aguenta, né? Não, deixa eu ficar fazendo missãozinha Eu tô ganhando muito dinheiro Vai, Dudu Se divirta aí É todo seu Pai Eu tô ficando rico Será que você consegue dinheiro pra próxima área? Nenhum presente desse? Acho que sim Ai, de espada Como que você tá? Dá pra comprar mais? Não, papi Dá um clique aí, pai Dá um clique Toim Beleza Pai, eu acho que dá dinheiro Será? Vai, calma Não, aí é loucura, hein, galera Passar a área tão rápido assim Se eu abrir 26 desse daqui, dá 26 presente? Aham Ah, mas comigo ajudando é rápido Tem que deixar ele bater mais um pouco Mas enfim, a gente traz pra galera no próximo vídeo, né, Dudu? Antes de acabar o vídeo, eu vou upar o meu Bacon Ô, Lu Não O quê? Ele tá fortão Eu peguei o Godly no vídeo O quê? O que é isso? Pegou o Godly? Olha a maquinha Gente, eu vou traduzir o que o Dudu falou, tá? Ele falou Eu peguei o Godly no vídeo Deixa eu tirar Só vou deixar a aça e o Bacon Olha isso Olha a maquinha Olha a maquinha Você ficou lindo, Dudu Olha como Dudu ficou lindo, gente O top 1 no mundo vaquinha leiteira Tá, então tem que encerrar o vídeo em mumumês Beleza, Dudu? Memo, 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 memom Memo, memo, memoo